Olha aí, como é que eu tô? Tô bem? Tá ótimo, seu Gaspar, tá ótimo, ó. Você não parece muito entusiasmado, né? Quem tem que se entusiasmar é a Melique, não eu. Eu sei, eu sei. Eu queria sentir meu filho me dando força. Tudo bem, pai, então você faz o seguinte, você vai lá e fala, porque essa parada já tá ganha. Tá bom assim? Não, e se eu não... Filho, e se eu não conseguir falar? É, da outra vez, quando eu comprei as flores pra ela, eu não tive coragem de botar meu nome no cartão, meu filho. Você imaginou agora eu chegando assim, frente a frente, cara a cara com ela? Eu não vou conseguir, não, meu filho. Bom, se você quiser, eu vou no seu lugar. Eu faço o joguinho com os velhos, peço a mão da Melica e pronto. O que é que há? O que é que há? O que é que a Melica vai pensar de mim? Que eu sou um covarde, não é? Bom, se você não é um covarde, vai lá e fala tudo, ô velho casamenteiro. Vai embora, vai. Eu vou, sim, eu vou. O que você tá pensando? Eu vou. Eu tô bem? Diz se eu tô bem. Pai, é o seguinte, você não tem que ficar se preocupando com a aparência não, tá legal? A sua honestidade, o seu caráter, a sua bondade. Essas três coisinhas te enfeitam muito mais do que esse terninho surrado, essa colônia vagabunda que você votou, viu? Ok, filho. Ok. Bem, agora eu vou, né? Vai, vai embora, vai. Vai. Se eu não conseguir falar. Vai, vai conseguir, vai conseguir. Nem tem que torcer e tá ganho. Vai, vai. Torce, porquinha, tá? Pronto, vai. Vai embora, vai. Não, torce pra eu conseguir falar, filho. Vai, não precisa torcer. Vai embora, vai. Pronto. Isso. Boa noite. Você deve estar curiosa para saber o motivo desse nosso jantar, não? Eu sei o motivo. É pra acertarmos os detalhes de quanto eu vou ganhar e quando eu vou começar. O salário você mesma faz. O início será quando sairmos daqui e passarmos pela sua casa para apanhar as suas malas e seus pertences e providenciarmos a sua mudança para a minha casa hoje. Partiu, pessoal, partiu. Meus parabéns, bravo vizinha. É a sua terceira batida esta noite, hein? É, mas eu acho que é porque o senhor Gaspar não está prestando atenção ao jogo. Vai ver que ele está querendo um cafezinho, hein, Gaspar? Um cafezinho. Vamos fazer. Vamos passar um cafezinho para o senhor Gaspar. Enquanto isso, eles embaralham aí. Mas eu vou, seu Altino. Não, senhora. Imagine. Nós queremos é que você e eu, Hermesie, queremos que você fique aqui fazendo sala para o senhor Gaspar. Vem, vizinha? Vamos lá. Vamos lá. Tá um bocado quente aqui, né? Também essa gravata, esse colarinho, tira ao menos o paletó, seu Gaspar. Não, não, eu acho que não fica bem. O que é que não fica bem? Pedi a mão de uma moça em casamento, sem paletó, o colarinho saboto... Pedi a mão? Eu consegui? Seu Altino, eu pedi, eu consegui, seu Altino! Você não vai recusar, não é, Milica? Mas é ela que se atreva! É ela que se atreva a não aceitarem!